O galo está cantando, é preciso plantar Tosar as ovelhinhas e é hora de ordenhar Os porcos sentem fome, os patos tão pior O sol nasceu e todos dizem go, go, go e go O que você vai fazer na fazenda? O que você vai ver na fazenda? O que você vai ouvir na fazenda? O que você vai fazer na fazenda? O que você vai ouvir na fazenda? Beco é mu e co-co-coricó O ovelha na montanha faz bebebe Bebebe, bebebe, bebebebe Bebebe faz ovelha na montanha Bebebe faz ovelha na montanha O porco no chiqueiro faz oink, oink, oink Oink, 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 oink Faz o porco no chiqueiro O porco rola pela lama o dia inteiro O que você vai fazer na fazenda? O que você vai ver na fazenda? O que você vai ouvir na fazenda? Bebe, 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 bebe Coen, coen, coen faz o pato quando nada Coen, coen, coen faz o pato quando nada A vaca quando pasta faz mu 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 Mum-mum, mum-mum-mum-mum Mu-mum-mum, faz a vaca quando pasta Mu-mu O galo está cantando, é preciso plantar Tozar as ovelhinhas e é hora de ordenhar Os poços sentem fome, os patos tão pior O sol nasceu e todos dicen que a clora encor O galo! O galo! O galo tá no balo! Na fazenda, na fazenda, na fazenda, os bichos podem falar O galo, o galo, o galo tá no embalo Na fazenda, na fazenda, na fazenda, os bichos podem falar O galo, o galo, o galo, o galo, a galo, a galo, os bichos voi as vacas ordeñar os cerdos têm hambre os moros fazem mu o sol se pone e todos dormem assim como tu é a hora que se hará e é a granja hora que se verá é a granja hora que se irá é oink, quack, mu é a granja hora que se hará e é a granja hora que se verá é a granja hora que se irá é, be, quack, mu e kikiriki, uu e ave é en la colina sa has be, 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 b, be, 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 be e depuisete una ovejita be, baby, b day, belle, anya ovejita e gabiú 많은 AN goats oink, 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 que hace el cerdo en la pocita e todos queremos ir a verle a la pocita é a granja hora que se hará é a granja hora que se irá oink, quack conum Agora que... Vou ver... Vou ver... Um pato no estanque que faz cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 faz o pato no estanque Há o pato no estanque Uma vaca no prado faz mu, mu, mu Mu, 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 mu Mu, 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 mu En o prado, a vaca lá Mu, mu O gallo le despierta E o franjero empezará Porque hay que esquilar ovejas Y a las vacas ordeñar Los cerdos tienen hambre Los toros hacen mu El sol se pone Y todos duermen así como tú Los gallos, los gallos Los gallos están cansados En la granja, en la granja En la granja, en la granja Dicen los animales, los gallos Los gallos, los gallos Los gallos están cansados En la granja, en la granja En la granja, en la granja Dicen los animales Unis Co se asi dêlá na farm? Co se asi vidí na farm? Co se asi slyší na farm? Co se asi slyší na farm? Co se asi dêlá na farm? Co se asi vidí na farm? Co se asi slyší 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 na Quique, 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 qu Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka Fiqueira Ahahah! Ah! the you de ê ne, ê ne, ê ê ne, ê ne, ê se en gris i en stade ê ne, ø mús E eu hear e E eu hear e E eu can see e Marc, mar showing Arrago man new Y y e E eu can hear e E eu can see e Eee E SHE Eomin E assim Sigt gle E E E E Rap rap rap, siger en an i n sê Rap rap rap, siger en an i n sê Der er en kobo em Mark, der siger M-E-A-R-O-& 1 1 2 1 2 2 2 2 3 4 4 7 4 1 2 2 1 1 1 Música De haan começa a criação De boer começa a criação De boer começa a criação O último schaap E é quase 12 horas De geitjes são tomado De stal do mestre De maan começa a criação De boer começa a criação O que vai fazer 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 Lei está bem! Ele diz, ele meg Lin lhe viu? Eu vou fazer isso A bisa maker Ah A dan? nein Bir A Hancija Eu vou me ouvir, vou te desculstar... ... Ahem... ...eond in de plas zegt quack 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 zegt de eend in de plas Quack 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 zegt de eend in de plas En de koe in het gras zegt boe-boe-boe Boe-boe-boe-boe-boe-boe Boe-boe-boe zegt de koe in het gras Boe-boe De hamburgriten kraaien, de boel loopt na zijn schuur O laatste schapen schorre, e é quase 12h De geitjes zijn gemolken, de sal leitmessen nu De maan komt door de wolken, en de haan zegt kukkuleku De haanen, de haanen, de haanen zijn moe Op de kerst, op de kerst, doen de dieren hun ogen toe De haanen, de haanen, de haanen zijn moe Op de kerst, op de kerst, doen de dieren hun ogen toe Boe! 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 Heel! Oink, 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 oink oink, 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 oink oink, 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 oink The rooster wakes the farmer The farmer starts to plow But the sheep all need a haircut and it's time to milk the cows At noon the pigs are hungry The ducks are hungry O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?